É a mais alta, é também forte, farta, fria, fiel e formosa e até 25 de dezembro passa a ser a do Natal, a cidade natal. A guarda já vestiu o figurino da época e não podia estar mais acolhedora. Sempre se deve passar na guarda. Nós cruzamos duas autostradas, nós estamos à mesma distância entre Lisboa e Madrid, nós temos o melhor ar do país, temos o ar mais puro, não é vir cá encher os pulmões, só isso gera uma boa razão. De 1 a 25 é ver a cidade mais bonita que é em Portugal nesta altura natalíssima. A guarda já entrou verdadeiramente no espírito da quadra e a Praça Luís de Camões está decorada a preceito. À espera dos visitantes está uma pista de gelo, a Casa do Pai Natal e a Oficina dos Doentes, a Ilha dos Doces, o Carrossel Parisiense, uma árvore com 13 metros e muita animação para miúdos e graúdos. Encantos que se juntam aos que a guarda já possui e que desafiam a uma incursão à cidade, onde o Natal brilha mais alto. Enquanto cidade natal, a guarda conta com a participação das instituições e associações locais. O Jardim Frei Pedro é um perfeito exemplo dessa parceria e por estes dias ostenta várias instalações inspiradas no tradicional presépio, da autoria de escolas, jardins de infância e instituições que integram a rede social da guarda. A Rua da Torre Também a Rua da Torre revive nesta quadra o vigor comercial que já teve. As lojas que passam o ano fechadas abrem portas pelas mãos dos artesãos da região, que apresentam as mais diversificadas sugestões para os presentes natalícios. Acho muito bem, acho que é uma iniciativa muito boa, já o ano passado foi muito bom para nós também, podemos divulgar os nossos trabalhos, que fazemos em part-time, claro, e traz muita gente de fora. Hoje já vi gente de Vila Formoso, de Pinhele, Trancoso, já vi muita gente. Eu estou a achar fantástico porque mais um ano, a convite da Câmara, o projeto Guardar uma vez mais foi convidado, para dar a vida a uma das lojas que estava aqui fechadas nesta Rua da Torre, que tem tanta gente e que é um crime ter as lojas tão fechadas e tão vazias. Agora as pessoas até já nos pedem porque é que as lojas não estão abertas o ano inteiro, nós não podemos, realmente, vimos dar um bocadinho de vida ao nível de artesanato, de doçura, de cestos e do nosso ponto tradicional nestes espaços. Este coração da cidade fica com outro encanto com este tipo de iniciativas que dão vida também a lojas fechadas. Claro que sim, e nós tivemos até o privilégio de ficar aqui localizados aqui mesmo no centro, o que sem dúvida é muito bom, pronto, estamos no coração da cidade. Até devia ser todo o ano, não é? Se houvesse essa disponibilidade, principalmente as coletividades, era bom dar vida mesmo ao centro da cidade. Então, durante o ano é uma tristeza a gente vir ao meio da cidade e não encontrar ninguém. Ao fim de semana, Atão é um deserto. Acho muito bem, é pena não ser o ano todo. Eu não desiludo ninguém, é um portal realmente de Natal, bastante colorido, cheio de vida, muito animado. Esperemos é que o São Pedro nos ajude um bocadinho, que o belo temporal deste fim de semana passe e venha o sol e bom dias de bons. Acho que este presidente está a trazer muita gente para cá e está a ter umas iniciativas muito boas. Até 25 de dezembro são esperados milhares de visitantes dos dois lados da fronteira para visitar a cidade natal. E estas são as primeiras impressões de quem já apalmelhou o coração da cidade natal. Eu sou da Covilhã e tive conhecimento desta cidade natal através do Facebook, maioritariamente, da Câmara Municipal da Guarda. E visito regularmente a Guarda, mas sem dúvida que talvez se não fosse a cidade natal, hoje não teria passado pela Guarda. O tempo não estava muito convidativo, de facto, mas achei interessante vir ver o que se passava aqui. E é bom ver toda esta atividade aqui no centro da cidade, que não é normal ter tanta atividade e é bastante interessante. Tem várias lojas bastante interessantes, com produtos bastante interessantes. Para as crianças também, veem-se bastante as crianças e é sempre bom ver que estão animadas, que têm várias atividades. E é sempre bom este tipo de atividades, sem dúvida. Está giro, está muito engraçado. Acho que viram continuar sempre, sim, com uma boa dinâmica, sem dúvida nenhuma. Vale a pena vir à Guarda até o dia 25. Venham, venham usitar. Até o Presidente da República já visitou a cidade natal e a recebê-los tiveram tantos ou mais guardenses dos que assistiram à chegada do Pai Natal. Melhor mesmo é meter os pés ao caminho e vir espreitar, com que linhas se cose, este figurino natalício, que até 25 de dezembro multiplica os encantos da cidade da Guarda. Dança e Presidente da República já visitou o Pai Natal.